O Isael Espíndolo agora tem informações pra gente a respeito do estádio Madrugadão, que está recebendo, gente, iluminação em LED. Isael? Pois é, Ana Cristina, a empresa inclusive já está aí trocando as lâmpadas, tudo para que o estádio possa receber eventos esportivos e também, quem sabe, eventos culturais. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o secretário Antônio Realino. O secretário, uma conquista para Três Lagoas ter o estádio Benedito José da Mota com iluminação e uma iluminação moderna. É, Isael, sem dúvida, essa é uma preocupação do prefeito Antônio Guerreiro, tendo em vista que nós tínhamos elaborado esse projeto para que pudesse estar estartando, tendo em vista que o Madrugadão foi construído no governo ainda Pedro Pedrociano, é saudoso Pedro Pedrociano. Depois o governador André acabou fazendo uma arquibancada ali, improvisada, para aquela realização daquele jogo que seria contra o Corinthians. E aí nós tínhamos algumas deficiências em relação à iluminação, na iluminação antiga, que é aquelas iluminações com reator, umas lâmpadas fracas, aquelas que quando apaga demoram para acender, enfim. E o prefeito se sensibilizou, a gente pediu, ele nos atendeu e já licitou essa obra, inclusive já está em andamento lá, acredito que cerca de uma semana, dez dias, já está concluída aquela iluminação, para que a gente possa estar proporcionando essas partidas de futebol à noite, principalmente para as crianças e os idosos, o time de veterano. Então é uma iluminação muito boa, são 64 lâmpadas de mil watts cada uma, lâmpada de LED, então vai ficar realmente o estádio à altura da gente receber, inclusive, competições de fora. Eu acredito que o próprio presidente da federação já falou que tem intenção de sediar, pedir para que Tralagoso possa sediar alguns jogos do Campeonato Estadual, Série A ou Série B, e nós podemos realmente ter um estádio à altura. Porque Tralagoso tem um estádio, o Israel, que é um dos melhores do estado do Mato Grosso Sul, o Campo Grande está passando por reforma o Morenão, não acredito que vai demorar muito tempo, porque o estádio está realmente totalmente danificado, e nós temos Dourados, Corumbá e Tralagoso. Então, Tralagoso, além do gramado ser um tapete, nós temos realmente condições de atrair outros campeonatos, outras rodadas de futebol que acontecem no nosso estado e até fora do estado. É só questão desses ajustes e o principal é a iluminação, porque normalmente as partidas são realizadas às 15 horas até às 17, e aí acaba que precisa de ter os refletores funcionando. Então estava realmente danificado uma boa parte da parte elétrica da iluminação do madrugadão, mas graças a Deus e ao prefeito Anjigueiro que nos atendeu para resolver essa questão desse projeto e está em execução e acredito que nos próximos dias a gente já vai poder estar usufruindo do estádio realmente à altura do que os esportistas do nosso município e do estado merecem. Agora, secretário, 64 lâmpadas de mil watts, o valor de toda essa obra? Ficou em cerca de 145 mil reais, 145, 147 mil reais, porque é mais a parte da iluminação. Então vai arrancar aqueles refletores antigos, que já estão obsoletos, e nós vamos colocar essa iluminação de LED, os refletores de mil watts cada um, e mexer numa parte também da corrente elétrica de fiação que vai ter que fazer essa manutenção. Mas com certeza vai ficar uma obra de qualidade para que a gente possa estar proporcionando, e principalmente é o pessoal que já tem dificuldade de jogar no calor, no sol escaldante, vai poder realizar as partidas à noite. Tá certo, secretário. Obrigado pela informação. Então tá aí, em breve o madrugadão terá aí uma iluminação de LED, podendo receber jogos estaduais e, claro, eventos esportivos no período da noite. Volto aos estúdios.